Tá No Meu Olhar Pedaço de céu Minha flor, meu mel Em Si Bemol, original Até ia mudar o tom para ficar mais fácil Mas também não é difícil fazer ela em Si Bemol Então vamos lá Vou botar aqui, eu tenho um som de piano duplicado Sabe que no R1 e R2 você pode colocar dois tipos de piano Também no finalzinho aqui, mas dá para ver Esse aqui é o 670 Mas a maioria dos teclados mais profissionais tem R1 e R2 você pode escolher dois tipos de som Então eu coloquei dois pianos Coloquei um piano uma oitava acima Um piano uma oitava abaixo Então ele ficou um som bem parecido com a original Um piano mais forte Tá, ok Então vamos à primeira parte, ela é em Si Bemol Ela vai pegar o Si Bemol, o Fá E o Mi Bemol também As três notas aí Vamos começando aqui A outra já pode pegar o acorde junto aqui Aí entra aquela parte cantada Tá, o meu olhar está nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre e nunca vai ter Tá, terminou essa parte Ele vem para a introdução Começa aqui Aí entra um pedacinho de uma guitarra aqui A guitarra fazia De um pedaço a mais Mas não consegue fazer Completo porque você tem que fazer aquele pedacinho Já entrar com o trompete Então só faz esse pedacinho Só até aqui Aí entra o trompete Nessa partezinha aqui Ele não trabalha em terço Trabalha em sexto aqui Mas dá para pegar legal Dá para fazer também normal Em terço aqui Mas fica mais bonito Oitavo, sextavo aqui Com sexto aqui Aí entra a parte cantada Acho que você entra cantando Ok? Então é só praticar Legal A mão esquerda aqui Si bemol O fá E o mi bemol Você pode assistir O início aqui Que você tem bem certo A hora que a gente troca Ah, pega um menor também Pega um Sol menor aqui no meio Naquela parte Depois da guitarra Aqui já entra um sol menor Mas pode assistir A primeira parte Que você consegue localizar Bem certo as notas aqui Ok gente? Então esta é a videoaula De hoje E aí Obrigado.